Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo Invado a madrugada Tô de camisa molhada, se é malandro não corra Fique pra topar a parada Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo Invado a madrugada Tô de camisa molhada, se é malandro não corra Fique pra topar a parada Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo Invado a madrugada Tô de camisa molhada, se é malandro não corra Viu pra topar a parada Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo Invado a madrugada Tô de camisa molhada, se é malandro não corra Viu pra topar a parada Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo Invado a madrugada Tô de camisa molhada, se é malandro não corra Viu pra topar a parada Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo Invado a madrugada Tô de camisa molhada, se é malandro não corra Viu pra topar a parada Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser